Bem-vindos ao canal Engenharia e Performance. Hoje o assunto é sobre a conhecida e escandalosa troca de marcha dos novos câmbios automáticos de alta performance. É sabido que esse ronco vem de uma sobrecarga no escape. Mas o que gera isso? Variação brusca de rotação? Injeção extra de combustível? Vamos analisar alguns dados primeiro. Os valores apresentados aqui são de um câmbio de dupla embreagem. Para entender o principal causa desses partes, preste bem atenção no contagiros e no indicador de avanço de ignição. Sem pausar, vamos fazer as trocas de marcha a 6.500 RPM. Tente observar o que acontece com o avanço de ignição. Aqui é o ponto onde o famoso fart acontece. Para que o motor perca força e caia de rotação mais rápido, a central de injeção cria um enorme retardo de ignição. Um retardo de ignição de menos 10 graus significa que uma pequena parte da combustão está ocorrendo com a válvula de escape aberta. Esse fenômeno é o que faz o gás do escapamento fluir com muita energia. A próxima característica que podemos observar é que motores equipados com turbo ou compressor tem uma diferença de ronco mais expressiva, pois o som deixa de se tornar abafado pela turbina e começa a passar em alto volume pela wastegate. Vale lembrar que isso também é uma vantagem em motores turbo. A alta entalpia dos gases contribuem para manter a pressão positiva em carros de competição, assim como os anti-legs. Apesar da fama dos fartos serem de câmbio de dupla embreagem, essa característica também pode ser aplicada a qualquer câmbio automático ou automatizado, que é o caso do Audi RS6. Também pode correr o inverso, um câmbio de dupla embreagem não produzir o retardo de ignição, que é o caso do GTR. Concluindo, tudo se resume ao método utilizado para as trocas de marchas rápidas e confortáveis. Fica a cargo da montadora escolher qual o mais sensato. Se quer saber mais sobre engenharia e performance, lembre-se de curtir os vídeos e se inscrever. Até a próxima, pessoal!